Música Começando mais um programa Conexão Política e hoje eu recebo o vereador por Campo Bom, Tiago Souza, vereador pelo PCdoB. E eu queria fazer uma pergunta inicial para ti, que é bastante emblemática aqui, especialmente na nossa região. Como é que é ser comunista em Campo Bom? Primeiro, bom dia a todos os telespectadores aí da Vale TV. Bom dia, Tobias. É um prazer estar aqui contigo hoje. E, respondendo a tua pergunta, como é ser comunista em Campo Bom? Não é fácil. A nossa região aqui, ela tem a característica de ser uma região conservadora. E uma região conservadora, um pensamento conservador, ele normalmente não está aberto a algumas novidades, algumas coisas diferentes do que a doutrina que lhe foi ensinada. E ser um comunista como eu, pensar, sonhar com um mundo melhor, sonhar com igualdade entre as pessoas, entre o fim da toda e qualquer discriminação, não é uma missão muito fácil. Mas a gente tem o PCdoB, de Campo Bom, ela tem uma trajetória bem longa na trajetória política da cidade. E a gente faz um trabalho muito sério. Eu me espelho nos meus outros colegas de partido, que já fizeram um trabalho há bastante tempo na cidade. O meu colega Victor, vereador também. Trabalho muito sério. Eu costumo dizer assim, e isso eu levo para a minha vida de verdade, não é porque a gente está aqui conversando. Se eu tenho uma divergência contigo, seja ela política, ideológica, ou de alguma coisa específica, e a gente precisa discutir outras coisas. Eu sento com os meus adversários políticos, ideológicos e digo, olha, vamos discutir o que a gente tem em comum. Aquilo que a gente pensa o melhor para a minha cidade, o melhor para o meu estado, para o meu Brasil. Aquilo que a gente concorda. Aquilo que a gente não concorda. E não adianta, nós não vamos concordar porque são mundos diferentes, não vamos discutir. E isso, assim a gente vai tocando o nosso trabalho com muito respeito. Não só por pessoas que pensam como eu, pensam num mundo diferente, socialista, comunista, como eu penso. Mas pessoas que têm uma outra visão de mundo, a gente consegue conviver tranquilamente, diverge, debate bastante. Mas essa é a diferença. Ser um comunista em Campo Bom, tu precisa aceitar as diferenças, saber que tu é minoria, e saber sentar e conseguir chegar num denominador comum. É um exercício de tolerância. Exatamente. Então, isso me define. Ser tolerante, flexível é a fórmula mágica da sobrevivência em Campo Bom. Tiago, tu está no teu primeiro mandato. Isso. E nesse primeiro mandato, tu já tem aí um bom número de leis, um bom número de... uma boa quantidade de serviço prestado para a comunidade de Campo Bom. Conta um pouco para a gente dessa frente que tu tem tomado também, especialmente como diretor do Sindicato dos Sapateiros, lá em Campo Bom mesmo, com relação à questão da formação das pessoas, com relação à questão da própria educação, da formação profissional. Então, como tu disse, meu primeiro mandato, primeira vez que eu concorri, conseguimos, então, esse espaço no Legislativo. E eu sempre, eu sou, a primeira coisa que eu sempre digo, né, eu não sou o vereador, eu estou o vereador. O que eu sou mesmo é sapateiro. Então, o que eu sei fazer é sapato. Sempre trabalhei em empresa de calçado e os meus colegas me escolheram como representante deles dentro da empresa. Então, fui escolhido como representante sindical. Não imaginava que eu estaria vereador. E a minha trajetória, ela foi caminhando por aí. Dentro da escola, eu fui escolhido pelos meus colegas para ser representante do Grêmio Estudantil. No meu bairro, que eu sou do bairro Operária, o maior bairro da cidade, também fui escolhido pelos meus vizinhos para ser da Associação de Moradores. Então, percebe, as coisas foram acontecendo. Mas, enfim, sapateiro. Logo mais, eu sou convidado para estar dentro da direção executiva do sindicato, para não representar só os meus colegas da minha empresa, e sim todos os sapateiros da cidade. Então, tu começa a ter uma visão muito mais ampla. Aí, tu começa a ver a dificuldade. Eu, que sou jovem e tive um trabalho com a juventude desde sempre, tu começa a ver a dificuldade do jovem no mercado de trabalho. E daí, tu olha, tu começa a ir mais além. Tu começa a ver a dificuldade da jovem mulher dentro do mercado de trabalho. E se tu ir mais profundo, tu começa a olhar a dificuldade da jovem, mulher, negra, da periferia, dentro do mercado de trabalho. Então, assim, uma coisa vai puxando a outra. Isso parece muito abstrato para muitas pessoas, e por isso que há essa discriminação, essa dificuldade social. Mas é uma realidade bastante próxima, não é? Muito próxima. E efetiva, real, não é? Faz o que, uns 4, 5 meses, eu ouvi um relato de uma conhecida minha. Na verdade, ela estava fazendo um curso profissionalizante de costura que nós temos no sindicato. E ela foi fazer uma entrevista de emprego numa escola de idiomas. E ela entregou o currículo dela lá. Não tinha foto. O pessoal gostou do currículo dela, chamou ela. E ela negra, com cabelo crespo, chegou lá na entrevista. E ela me relatando isso, tá? E ela me disse, não, o pessoal tinha gostado bastante do currículo dela e tal. E que se ela alisaria o cabelo dela para trabalhar lá. Se ela tinha essa disponibilidade de alisar o cabelo. Ela perguntou por quê, né? Inclusive, o custo de ter o cabelo crespo, ela me relatando, era muito maior. Era muito mais fácil ela alisar o cabelo. E ela perguntou por quê. Ela disse, não, é porque assim, nós aqui não temos preconceito nenhum. Mas tu vê, tem alguns clientes nossos que tem. Então, daqui a um pouco, se atualizar o cabelo, fica melhor. Então, assim, é um preconceito ali, encubido dentro daquelas frases ali, eu não sei materializar especificamente. Essa é a realidade. Pode ser negra, mas nem tanto. Tem que alisar o cabelo, né? Sim, afronta a dignidade, afronta a própria lei trabalhista, afronta qualquer outro princípio legal, não é? Então, assim, ela me... Moralidade também. Ela me relatando isso, assim, de uma forma, assim, decepcionada, né? Ela disse que... Enfim, ela disse que não alisaria o cabelo dela. Não quis a vaga, né? E estava lá com nós fazendo um curso de costura. E esse curso de costura, ele é oferecido pelo próprio sindicato? Isso. Nós temos um sindicato sapateiro de Campo Bom. Ele tem um trabalho social, não é de hoje, né? Tem há mais de 50 anos, né? E tem umas oficinas de corte e de costura de calçado. O sindicato sapateiro está fazendo 60 anos, né? 60 anos, o sindicato sapateiro. Na verdade, a história de Campo Bom, ela se confunde com a história do sindicato. Nasceram praticamente juntos, né? Campo Bom também tem essa... 62 anos. Então, esse curso é tradicional. Depois da década de 90, ali, que houve uma queda muito grande no setor calçadista, os cursos acabaram ficando em segundo plano, né? Não tínhamos recursos para mantê-los. E quando eu entrei no sindicato, então, a gente decidiu retomar esses cursos, né? Eles são gratuitos, não só para a nossa categoria, mas para toda a comunidade. E ele não ensina só a arte de costurar o calçado. Ela te dá oportunidades, né? Tem pessoas que saem dali para costurar calçado e se destacam, trabalham na modelagem, na criação. Tem gente que sai dali para ter um negócio próprio. E não é só o calçado. Aí, a tua criatividade, ela é estigada nesse curso para te fazer bolsa, necessaires, inclusive roupas. Mas o grande X da questão é valorizar o trabalhador e dizer que ele é capaz. Que ele pode ser capaz de ter uma profissão e de valorizar ela, né? Sim. Então, a gente tem ele há bastante tempo. É muito procurado. Tem percebido uma resposta, um resultado real a partir desses cursos, a partir dessas oficinas? O feedback que a gente costuma ter disso é que ele teve parado agora, devido à dificuldade financeira que as entidades sindicais todas estão passando, ele ficou parado por um período. E nesse período aí choveu de mensagens, querendo saber quando que o curso ia voltar, quando que ele ia começar de novo. Empresas, inclusive, selecionam seus funcionários, que não são um profissional na costura, e mandam para nós. Quando abrir a inscrição, eu vou mandar quatro dos meus aqui, porque para eles ter o trabalho de ensinar lá dentro é um pouco mais difícil, né? Então, esse é um feedback interessante que a gente tem, né? As empresas estão solicitando que a gente faça esse trabalho de formação para eles, né? E na tua atuação como vereador, quais são os destaques que tu nos elencaria como as principais frentes do teu mandato? Eu costumo dizer assim, esse mandato não é meu, ele é nosso. Então, eu digo para as pessoas que eu tenho contato e que me perguntam sempre, eu digo, o mandato é nosso, vamos fazer ele acontecer. Eu sou só um instrumento de vocês. Então, eu chego no mandato, na Câmara, com essa visão de mundo, dos trabalhadores, da juventude, né? A formação profissional, e me deparo com outras situações que eu ainda não esperava, que não eram bandeiras de luta lá na minha campanha eleitoral. Como, por exemplo, a questão da acessibilidade, da inclusão das pessoas com deficiência e valorização delas, foi uma pauta nova para a gente, que surgiu de uma eleitora minha que trouxe um projeto de lei que ela tinha visto em São Paulo, perguntou se eu topava apresentar, topei, que é o Cinema para Todos. Só para te ter uma ideia assim, as crianças que têm autismo, que é o transtorno, elas têm uma grande dificuldade de atenção. Então, tu não consegue segurar uma criança uma hora dentro de um cinema. Tu consegue segurar 30 minutos. E toda aquela situação de uma sessão de um cinema, ela é desproporcional e desfavorável a uma criança com autismo. Então, essa era a problemática. Como resolver? Então, eu consegui perceber que, em Campo Bom, nós temos um cinema municipal, privado, como a maioria das cidades, dentro de um shopping center, e eu poderia regrar sobre ele. Então, eu apresentei esse projeto do Cinema para Todos, que eles são sessões inclusivas para pessoas com deficiência. Só que daí o mundo se abriu um pouco mais além... Qual seria o diferencial dessa sessão com as sessões habituais? O diferencial é o seguinte, sessões curtas, com uma luminosidade controlada, não com todas as luzes acesas, mas também sem a ausência de luz, que é o comum do cinema. Uma regulagem no som, porque o cinema tem essa de um som mais agressivo, outras vezes menor. Então, um constante no som, o que favorece as crianças que têm autismo. Mas também... Existe um limite de DBs. Isso. Mas também a acessibilidade da sala do cinema, que não era acessível, a acessibilidade dela. A gente também pensou nos filmes legendados, a gente pensou na tradução de Libras, também para as sessões, e um grande diferencial, que é a audiodescrição. Isso que eu ia perguntar. A audiodescrição, que ainda está sendo a grande dificuldade de ele ainda não estar em prática. O projeto foi aprovado, sancionado pelo prefeito. Algumas coisas já estão acontecendo, mas como a empresa que presta serviço na imagem lá do cinema, elas ainda não estavam preparadas para a audiodescrição. Na próxima licitação, será, já será incluído. A audiodescrição, para quem não conhece, as pessoas cegas, elas conseguem, elas estão ali olhando, assistindo o contexto todo de um filme, através dos seus ouvidos. Então, ela não está enxergando a cena, mas ela está ouvindo as falas. Porém, muitas cenas não têm falas. Pode demorar minutos de interação. Existe uma descrição da cena, de como é que é a pessoa, o cabelo assim, explica como é que é o cabelo, explica o cenário. Tem, inclusive, um hashtag bastante interessante para as redes sociais, que é para cego ver, ou para cego ver, que, a partir dali, é um hashtag padrão para a própria audiodescrição. E isso é bastante interessante, porque é uma política pública que foi criada nos últimos oito anos, um pouco mais, mas que obrigou a Ancine a publicar todos os filmes brasileiros com linha de audiodescrição. E existem empresas aqui, produtoras de áudio, estúdios, especializados nessa parte, que é bastante, um trabalho bastante peculiar e técnico, exige um conhecimento bastante específico sobre essa área. Então, assim, provavelmente, no próximo ano já deve estar tudo ok, e eu acho que o nosso cinema vai ser referência na região. Não desconheço outra sala de cinema que possa ser tão acessível e inclusível como vai ser o nosso lá de Campo Bom. Então, essa foi a porta, Tobias. Depois desse projeto, eu comecei a me debruçar sobre o tema inclusão, acessibilidade, saber que, hoje em dia, depois do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que foi aprovado, a gente consegue ter umas visões diferentes. Antes, se perdia muito tempo discutindo como tu ia chamar uma pessoa com deficiência. Se ela era portadora, se ela era com... Hoje, é muito simples. Pessoa com deficiência. Sim. Ponto. Então, aí se diferiu, por exemplo, o transtorno, que nem quem tem autismo não é uma pessoa que tem deficiência. O transtorno não é uma deficiência, é um transtorno. Alguns transtornos podem ter cura, outros não. Aí, e assim a gente vai debatendo essa questão. E daí a gente apresentou agora uma proposição do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, que é um conselho que já existia no município, mas ele estava inoperante, porque ele estava atrasado em relação ao Estatuto da Pessoa com Deficiência. Tinham também problemas com os membros do Conselho, pessoas que não queriam estar no Conselho e estavam. Enfim, o Conselho estava parado há dois anos. E a gente está nessa batalha hoje para que eles voltem às suas atividades. Apresentei na Câmara essa proposta. Como está sendo a receptividade na Câmara com relação a esses projetos aos deficientes? Vou te ser bem sincero, a nossa Câmara é um exemplo. A gente tem muitas divergências políticas internas, mas saiu muita ideia bacana, muita coisa bacana ali relacionada à inclusão e acessibilidade. A gente fez um estudo sobre os brinquedos acessíveis nas praças públicas. Aí tem um vereador que também é colega que apresentou essa proposição. Já temos um brinquedo acessível na cidade construindo mais um segundo. Também a nossa Câmara é 100% acessível. O antigo presidente da legislatura passada tornou acessível toda a casa. Então, assim, se debate muito essa pauta e sempre é muito bem aceita por todos os vereadores. Quando surge essa pauta 100% de aprovação. Para falar em Câmara, você participaste no início deste ano da mesa... Você compunha a mesa da Câmara dos Vereadores. Mas você abriste mão desse posto, desse cargo. Isso é uma exceção em que a gente vê poucos políticos abrindo mão de posições mais importantes. O que que te levou a fazer essa decisão e tu te arrependeu? Tu continua convicto que foi uma decisão acertada? Então, Tobias, como é minha primeira legislatura, algumas coisas são um pouco novas para mim. Outras, nem tanto. Porque, apesar de ser a primeira, eu sempre tive uma vida política muito ativa de, com os meus representantes, os vereadores que eu ajudava a eleger, eu cobrava, participava do mandato, ajudava a construir. Então, algumas coisas não são tão novidade. E a forma de se gerir a Casa Legislativa não era tão novidade. Eu conheço o regimento interno da Casa, todo ele, do início ao fim. Alguns colegas não conhecem. e eu tinha vontade, sim, de ajudar a gerir a Casa. No primeiro ano, então, em 2017, eu não fiz parte da mesa. Observei muito, ajudei o pessoal que estava lá na mesa. E, em 2018, então, o meu colega Victor me convidou, então, para fazer parte da mesa, segundo secretário. Então, ali, eu tive uma experiência muito bacana. A gente... São quatro membros, né? O presidente, o vice, o primeiro secretário e o segundo secretário. Nós sentávamos, nós quatro, fazíamos a pauta, discutia cada recurso que ia ser investido na Casa, porque, para quem não conhece, é uma responsabilidade muito grande. A gente gere recursos. Então, foi um processo muito democrático, muito bacana, e conseguimos poupar. Conseguimos, porque nós quatro, os quatro membros da mesa, o Victor, o João Paulo, o vereador Tigre, e eu, dois do PMDB e nós dois do PCdoB. Conseguimos fazer um trabalho muito bom. Conseguimos poupar recursos da Casa. Fizemos uma obra que é referência no Brasil. A Câmara, hoje, ela é autossustentável energeticamente. Então, foi colocado placas de energia solar em cima da Câmara. Então, ela recepta a energia, joga para a rede da concessionária e a concessionária nos abate isso no valor da nossa conta de luz e que acaba sendo 100% de abatimento. Hoje, a Casa Legislativa não gasta com conta de luz. Não gasta com conta de luz. teve esse investimento, se colocou esse recurso energético e hoje, então, é um benefício. Ela é autossustentável e tem sobra desse recurso ainda? A princípio, terá sobra. Nesse momento, ainda não se contabilizou a sobra, porque ainda é uma experiência nova, mas acredita-se que sim, a partir do ano que vem já deva, eu acredito que já deva estar sobrando, a gente não consegue materializar isso ainda, mas é bem provável que vá ter sobra, que a gente possa cadastrar um outro espaço público para não pagar energia elétrica também. também não pagar. E também assim, tá, mas o investimento, quanto custou? Os valores para te materializar assim, eu não vou saber te dizer, mas que no máximo dois anos ela... Já se paga por completo. Toda paga e daí é só benefício para a comunidade, né? Então assim, fizemos tudo isso. Ou seja, termina essa legislatura, esse, até as próximas eleições, os próximos vereadores que entrarem na Câmara dos Vereadores já estão com a conta zerada. Zerada, exatamente. Então assim, fizemos... Conta de luz, né? Isso. Fizemos todos esses investimentos, gerimos a casa de igual para igual, todos, isso que eu pregava muito, né? São 11 vereadores, todos têm que ter a mesma estrutura e todos tiveram a mesma estrutura, poupamos recursos, fizemos essa grande obra que é a referência no Brasil e ainda devolvemos um grande recurso para o Executivo. Somos uma das câmaras da região que menos gasta proporcionalmente, né? Com os 11 vereadores. Enfim, foi uma experiência muito boa. E daí, nesse ano agora, era outro presidente, o vereador Paulo Tigre, do EPMDB, que também fazia parte da mesa comigo da outra vez e ele também me convidou, então, para permanecer na mesa junto com ele como seu primeiro secretário. Na gestão passada eu era o segundo, então, para ser o primeiro secretário. posso te dizer que são as duas pessoas mais importantes da casa, o presidente e o secretário. Somos nós dois que assinávamos tudo. E daí, Tobias, a experiência não foi a mesma. Não foi a mesma. Toda a experiência que eu tinha de democracia foi por água abaixo ali, as decisões eram monocráticas, o presidente tomava elas e não consultava o resto, não só eu, os demais colegas da mesa e foi causando um desgaste muito grande. e eu estou te falando em dois meses, em dois meses de construção. Uma reviravolta de postura. Muito, muito grande. Sempre tivemos divergências ideológicas, mas isso era uma questão de tribuna. Na tribuna a gente resolvia as nossas diferenças ou não resolvia, mas expunha elas. Mas na prática da gestão da casa teve interferência muito grande. então eu já não estava gostando daquelas atitudes. Vinha conversando com o presidente, inclusive era difícil de conversar com ele. Para mim, conversar, antes nós sentávamos um dia, dois dias por semana e debatíamos a pauta e com o atual presidente eu tinha que marcar para conversar com ele. Não tinha problema, eu tentei marcar, mas não consegui, não consegui êxito. E o que explodiu mesmo foi quando ele apresentou um projeto lá de forma monocrática também, que seria um vale alimentação para os funcionários da casa. Não vou nem debater o mérito do vale alimentação, mas a forma que ele apresentou. Ele colocou os nossos nomes como membros da mesa sem nos consultar e protocolou assim. Sem assinatura do... É, eu não tinha assinado. Então, assim, isso me desconfortou muito porque, tá, e se tiverem outros projetos que ele protocole em meu nome sem eu assinar? Então, isso foi o estopim para mim sair desse barco. Eu não quis, né, então eu renunciei o cargo publicamente na tribuna e hoje estou muito tranquilo. Continuo exercendo o meu... Inclusive gerou muita dúvida com o pessoal. Tá, mas tu continua vereador? Sim, eu continuo vereador. Só abdiquei do meu cargo de primeiro secretário na Câmara. Não tinha salário a mais por isso. Quem é da mesa... Só aumenta a responsabilidade. Só a responsabilidade. Tem outras câmaras que tem, né, um plus aí para os vereadores que compõem. Campo Bom não tem. Então, eu abdiquei disso. Não me arrependo, foi a tua pergunta, não me arrependo. Faria de novo porque as atitudes do presidente continuam as mesmas, não mudou nada e também foi em respeito aos meus colegas que por motivos particulares não quiseram sair da mesa, mas, bom, eu não ia ser conivente com isso. O teu mandato tem várias frentes. Tem a frente da juventude, tem a frente da regularização fundiária, como tu disseste também na questão da acessibilidade. Tem a própria estratégia, a questão de espaços, enfim, é um mandato multifocal. Mas destes, qual é o que tu sente que existe uma maior resposta, aquilo que bate todo dia na porta do gabinete? Sendo que a gente está com mais três minutos para o final do programa. Sim, para finalizar, então, eu não falei assim da grande e importante comissão que a gente criou na Câmara, a Comissão de Habitação Popular. Eu moro numa área regular, uma área que era de uma cooperativa, a cooperativa iniciou os trabalhos e não conseguiu concluir. Nós, hoje, hoje, nós não temos água tratada, nós não temos esgoto tratado, cada um tem poço, conseguiu fazer, não temos calçamento, sequer escritura da área. Então, é uma área bem difícil. Está aqui, é barro todos os dias, quando tem período de chuva. Então, essa é a minha realidade. E eu vi que não era só a minha, tinha muitas famílias na cidade que tinham a mesma realidade. Então, eu apresentei a criação da Comissão Legislativa de Habitação Popular e Regularização Fundiar. Porque, em Campo Bom, faz muitos anos que não se tem um investimento em habitação. E o que que isso resulta hoje? Muitas ocupações irregulares, pessoas, porque a gente precisa morar em algum lugar, Tobias. Então, muitas cooperativas começaram a surgir para tentar sanar esse déficit habitacional. E as cooperativas, para quem não conhece, ela é feita por nós mesmos, por pessoas comuns, que não tem, às vezes, um conhecimento jurídico e técnico que deveria de ter. Então, assim, a cidade ficou com um déficit muito grande na habitação e outro na regularização. Muitos terrenos lotes irregulares. Diante disso, a gente começou a trabalhar muito forte. Eu acho que foi a comissão que eu mais trabalhei. E, claro, o nosso prefeito, ele foi muito sensível a essa ideia. Já era uma bandeira de luta dele na campanha eleitoral. E não foi o prefeito que eu estava apoiando na campanha eleitoral. mas é preciso valorizar que ele sempre teve essa intenção e hoje, na prática, ele mostrou com isso. Nós já temos quase duas mil residências regularizadas na cidade, investimento nas topografias que faltavam, na documentação, que é uma bandeira capitalista, né, Tobias? O título de posse é uma bandeira capitalista. Então, tá, mas e aí, como é que um comunista lida com isso, com a propriedade privada? Eu quero que o meu povo tenha onde morar, uma moradia digna. Se pra ele ter uma moradia digna... O comunismo é o comunismo da dignidade pra todos. Exatamente. E se pra ele ter uma moradia digna ele precisa do termo de posse, que seja, vamos lutar por isso. Então, porque sem o termo de posse, Tobias, tu não é ninguém no Brasil. Tu não pode financiar uma casa, tu não pode alienar teu bem, tu não é ninguém. Então, essa foi a nossa luta. Abraçamos essa bandeira capitalista da posse, da titularidade dos lotes das casas e a gente vê o sorriso na face de muitos trabalhadores por aí. E foi... E tá sendo muito positivo. Tem muitos outros loteamentos que a gente ainda tá acompanhando, mas assim, eu já saio assim, vitorioso nesses dois anos porque quase dois mil lotes foram regularizados. Claro, com a vontade política do executivo, mais a gente tava lá cobrando e insistindo. E fazendo que acontecesse. Tiago, muito obrigado pela tua presença. O programa passa voando, especialmente quando o assunto é interessante e importante como esse que a gente conversou hoje. Seja sempre bem-vindo aqui do nosso Conexão Política e deixa teu recado final aí pros nossos telespectadores. Então, eu quero agradecer o espaço aqui do Vale TV, agradecer aqueles que estão nos acompanhando aí, os telespectadores e o meu recado é assim, se apropriem dos mandatos políticos, seja de vereador, seja do prefeito, seja dos deputados. O mandato é de vocês, ele não é nosso. E é, como eu disse antes, o mandato não é meu, eu digo pro meu eleitor, venha, traga a demanda, me aperta, me cobra, me cobra por que que eu votei em determinada situação, por que que eu deixei de votar, enfim, empurra o meu mandato. E é esse que é o recado que eu deixo pros telespectadores. A gente não vai mudar o Brasil se a gente continuar terceirizando as nossas responsabilidades, deixando, não, eu elegi o cara lá, se ele não fizer certo, daqui quatro anos eu tiro ele. Não, é daqui quatro semanas que a gente tem que forçar o cara a fazer o trabalho, levam ideias, cobrem. Eu acho que esse é o recado principal pra gente alcançar o Brasil que a gente tanto sonha, né? E aí E aí E aí E aí E aí